Vejam pessoal, quero mostrar para vocês hoje rapidinho o começo aqui da instalação desse inversor de 5 kW, um inversor híbrido que vai ficar assumindo o lugar principal e o off-grid comum de 3.000 W vai ficar de reserva secundária, os dois vão ficar ligados ao banco de baterias, mas esse de 5 kW vai assumir. Quero mostrar aqui para vocês a ligação simples e muita gente pergunta, tá preciso para utilizar um inversor híbrido, eu preciso ter concessionária? Não. Você vai ver como eu fiz aqui, vou mostrar de pertinho para vocês, eu fiz a ligação aqui só no banco de baterias e nas placas solares. Vocês vão ver aqui como é simples aqui, posso usar ele como um inversor comum, porém ele já é integrado, ele já tem o MPPT, o inversor, a automação toda aqui. E a entrada aqui da concessionária, que seria aí para utilizar os dois ao mesmo tempo, você que tem disponibilidade de concessionária e quer utilizar energia solar enquanto estiver disponível e depois partir para a concessionária quando as baterias baixarem, ele faz isso. Se você está na zona rural, não quer trabalhar com concessionária, ele também faz isso, basta não ligar aqui e configurar corretamente que a gente utiliza apenas placa solar e baterias como se fosse um sistema off-grid comum com todos os componentes aí individuais. Vou mostrar para vocês aqui que legal. E esse inversor aqui é o de 5 kW e tem o de 3 kW também, na mesma configuração, na mesma versão, só que com potência menor e estoque no Brasil. Está acabando, viu? Vou deixar o link aí para você verificar esse belo inversor com estoque no Brasil, acho que é a versão de 3 kW que ainda tem disponível, zero taxa, zero imposto. Agora vamos dar uma conferidinha aqui na instalação rapidinha. Vejam pessoal, bem simples aqui o inversor, esse inversor híbrido aqui da SRNE, banco de baterias, 48V, está ligado aqui, banquinho de baterias, o cabo conectado, cabinho aqui, 16mm, início para teste, ligado aqui no banco 16S de 30A apenas, 48V que dá 53, 30A. Agora não se engane, veja, 53V, vezes 30A, mais de 1500W, eu posso ligar agora uma carga de 1500W aqui e só esse banco de baterias pequenininho, mas como é alta voltagem, high volt, ele consegue manter aí altas cargas. Aqui indicando a tensão de entrada, 53.1V, olha, só da bateria para o inversor, saída 120V. E liguei aqui apenas a saída, a CI, que seria da concessionária para entrar, não vou utilizar, vou utilizar aqui a saída, vou ter uma tomada de 20A, suficiente. E aqui fiz a ligação das placas solares, coloquei apenas 1400W em placas, aqui tem 4 placas de 350, se eu não me engano, 350 ou 340, entre 1350 e 1400W em placas, em série, 4 plaquinhas em série, chegando aqui, chegando aqui mais ou menos entre 160V a 180V DC, por 8A, mais ou menos, aqui entrando nesse inversor. Ou seja, só para teste, 1400W em placa e um banquinho de baterias de 30A. Ligação bem simples, vocês viram, o cabo do banco de baterias, passa pelo disjuntor de proteção, saída aqui de tomada, depois eu vou colocar um disjuntor aqui na saída, para proteger a saída do inversor, e entrada aqui das placas, e eu coloquei aqui, lógico, o disjuntor DC, depois eu vou dimensionar ele, vai ter um DPS aqui do lado, porque é só teste agora, vai ter um disjuntor bem dimensionadinho, um DPS, tem a barra de aterramento aqui certinha para ligar no DPS, só para a gente funcionar. E, depois a gente vai fazer a configuração completinha desse sistema. Como vocês sabem, meu inversor principal de 3000W, agora, praticamente, nesse momento, não está usando, e ele, eu precisei de mais de 3000W, e ele desligou, porque a esposa juntou muita coisa ao mesmo tempo, Airfryer, micro-onda, passou de 3300W, aí desligou a casa. Aí, depois disso, eu disse, homem, eu vou tentar botar um sistema aí de 5kW, já que agora ela está usando muita potência, eu vou ligar o de 5kW, e vou transformar esse banco de baterias aqui, que são 24V, 200A, 2400A, 2400A, estão paralelo aqui no barramento, vou transformar em um banco 16S, 48V, 48V, 100A, para ligar nesse bichão aqui. Mas, por enquanto, esse banquinho, 1400W em placa, só para teste aqui, depois a gente vai fazer, fazer uma gravação aí, da configuração completa. Inversor top. Os melhores que a gente teve até hoje, SRNE. Esse é o high-end, topo de linha, o resto não se compara de jeito nenhum. Tem esse aqui, e esse aqui que a gente tirou, são os inversores mais tecnológicos e que aguentam mais pancada que eu já vi. Toda a parte eletrônica dela é incomparável. São belos inversores. Depois a gente vem fazer o videozinho completo aí, mas vocês viram que é bem simples a instalação. Plaquinha entrando, cabo no banco de bateria com disjuntor, saída aí, AC. Se quiser, concessionária, se não quiser, pode usar só da bateria para alimentar o inversor e está pronto o seu sistema off-grid. Beleza? 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 Obrigado.